Música Olá, boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, o programa Entrevista Especial. E hoje, excepcionalmente, apresentado por mim, Alex Felipe, direto aqui da Praça 8 de Abril, em Cuiabá. Vamos falar sobre o Instituto Amigos do Bem de Nobres, que em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, através do projeto Assembleia Social, realizou várias ações voltadas a atender de forma direta a comunidade nobrência. O evento aconteceu no bairro Ponte de Ferro, na escola estadual Doutor Fábio Silvestre de Faria, onde foram realizadas diversas ações, desde oficinas de arte, como a produção de sabonetes artesanais e bonecas de feltro, e a fabricação de doces personalizados. O evento contou com cortes de cabelo masculino e feminino, e as mulheres puderam também participar de ação de esmaltaria. Um brechó social foi montado com roupas a preços bem acessíveis, e as ações não pararam por aí. Os nobreses puderam realizar exames oftalmológicos. Vale a pena destacar que o Instituto Amigos do Bem foi criado pelo Grupo Político PSB, de nobres, que tem como principal objetivo dar continuidade as ações do ex-vereador Adhemar Branco, que faleceu em março de 2021, em decorrência das complicações da Covid-19. Adhemar tinha um grande coração, e sempre tinha uma forte atuação em projetos e trabalhos sociais, inspirando toda a sociedade nobrência. Quem esteve com a nossa equipe e nos contou um pouco como foi a realização desse evento foi o então presidente do Instituto Amigos do Bem, Pedro Henrique Baravieira da Silva. Estivemos aqui no dia de hoje fazendo o serviço para a sociedade aqui, na área da beleza e demais coisas. Fornecimento de documentos, pessoal fazendo a previdência da INSS, o Bazar Solidário. E estamos aqui, atendemos o dia todo, um dia bem produtivo aqui para a população, para os colaboradores do Instituto. Foi uma ideia dos amigos que têm o desejo de ajudar a população, de ver as carências do município, e os amigos que têm a vontade de ajudar, de atender a população na área social, que passam por essas carências. E o desejo do coração já vinha de algum tempo, e agora colocamos em prática, eu falo como representante do Instituto, são bastante pessoas que estão nos ajudando, dando a base, estão aqui por sair do conforto da sua casa para ajudar a população, para servir, e tivemos um dia bem produtivo. O êxito é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, e a população pode ter certeza que a gente vai estar repetindo dia após dia, tudo o que for necessário para atender a população. Quem também esteve presente na ação e participaram ativamente foram o médico Esmeraldo Ribeiro e sua esposa, a odontóloga Simone Ribeiro. A professora Zélia também esteve presente, a Camila Maciel e a esposa do falecido vereador Ademar Branco, a Eliane Baravieira da Silva e os demais membros da direção do PSB de Nobres. Ademais, o Instituto tem ainda o apoio do único parlamentar do PSB, o vereador Rogério Frazão. Com apoio técnico do Gigante, as imagens Thaís Benfica e Marcelo Ninja, a direção geral de Marcos Lopes, Alex Felipe, direto de Cuiabá para a NCC, a Web TV que cresce com você. Música Música Música